Tem uma data de Deus pra tua vida. Se você quiser ignorar essa revelação por não me dar confiabilidade, eu te respeito. Talvez no teu celular só tenha passado picaretagem até o dia de hoje. Talvez homens e mulheres que se dizem profetas e profetizas só usaram do teu ouvido pra balela e nada mais. E agora você caiu logo na frente de um homem de Deus que o Senhor tem usado pra milhões de vidas há mais de três anos na internet. Testemunhos de enfermos sendo curados. De esterilidade sendo curadas mulheres que não podiam ter filhos engravidando. Portas que estavam fechadas que se abriram casamentos que estavam acabados que Deus restaurou. Não sou eu que falo, tá no meu perfil os testemunhos. E o Senhor manda eu te dizer que tem uma data pra tua vida. Você acreditando ou não, ignorando ou não, não me fará menos profeta. Eu sei do tamanho do meu Deus. Mas te fará perder uma grande bênção, um grande milagre. Tá nas tuas mãos o poder da decisão. Se você ficar aqui, já fica com convicção de que Deus vai falar. Já registra o teu nome, teu pedido de oração nos comentários. Clica aqui no coraçãozinho, na estrelinha pra me abençoar e no maizinho pra me seguir. Porque eu vi o dia 15 de junho. 15 de junho, profeta, eu vou ficar milionário. A minha vida, eu não posso ser irresponsável. Seria irresponsabilidade. Entregar a fórmula mágica não existe. O que eu vim dizer é que no dia 15 de junho é um novo tempo na tua vida. Eu vi ali o basta de Deus pra tua história. O basta na humilhação. O basta na vergonha. O basta na opressão. O basta nas dificuldades. Que mande, orai, assure, calavarde. Senhor, manda eu te dizer que a partir do dia 15 tem um propósito de restauração. A partir do dia 15 tem um propósito de libertação e espiritualidade. A partir do dia 15, há um mover espiritual de Deus pra tua vida. E tudo que foi tropeço, embaraço, tristeza, escassez. Se prepara que você vai começar a ver as coisas fluindo, as coisas dando certo, as coisas melhorando, prosperando. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus tá te avisando. Eu tô aqui na qualidade de profeta te avisando. As coisas vão mudar. Pai querido, Deus amado, eu estou orando pela vida dessa vida. Determinando o milagre, a cura, a libertação. Alcança um propósito genuíno da tua libertação. Alcança com prodígios milagres e confirma a tua palavra. Pra que haja glória para o teu nome. Que haja prosperidade, amor e abundância pro teu nome. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.